Eu sou Mônica Tarantino, repórter de medicina e bem-estar da revista Isto É. Tenho o prazer de ter aqui ao meu lado no estúdio o psiquiatra Júlio Licínio. Ele é editor-chefe da principal revista de psiquiatria do mundo, a Molecular Psychiatry, do grupo Nature. Ele dirige o setor de psiquiatria do South Australian Health and Medical Research Institute, na Austrália. E o doutor Júlio está aqui com a gente no estúdio porque ele está lançando uma campanha mundial contra as doenças psiquiátricas. Será um grande esforço envolvendo muitas universidades. Doutor Júlio, qual é o foco dessa campanha mundial? O foco é trazer a descoberta do laboratório até a clínica e ter um impacto real na melhora das pessoas. Porque o problema hoje em dia é que existe um avanço muito grande na área de neurociências e muito pouco disso chega até o paciente. Se descobre um novo remédio para tratar a depressão, quanto tempo leva para que esse conhecimento chegue até o médico que vai atender o paciente no consultório? Tem uma pesquisa americana que mostra que em média de quando se sai um estudo clínico definitivo, conclusivo, é publicado dessa data até que a prática médica incorpore isso, 17 anos. Doutor Júlio, como é hoje o tratamento das doenças mentais? Ele é avançado como é o do câncer? No câncer isso acontece muito mais rapidamente. Uma coisa a ser descoberta a ser usada em tratamento é um processo muito mais rápido e mais ágil do que o das doenças mentais. Então elas são realmente bastante negligenciadas e é por isso que se precisa de um esforço muito específico e focado para a gente ter um grande avanço que é bastante necessário. E de que modo elas são negligenciadas? No diagnóstico, no atendimento, na forma de tratar os pacientes? O senhor pode me dar algum exemplo? 20% da carga de doença de um país é doença psiquiátrica. E normalmente o governo dos países, na melhor das hipóteses, investem em torno de 10% da verba de pesquisa para doenças vai para doença psiquiátrica. Isso na melhor das hipóteses, às vezes é 2%, 5%, depende do país. Vai na faixa de 2% a 5%, mas a carga de doença é 20%. Então assim, o financiamento da pesquisa é pouco. A pesquisa que é feita, ela não passa para a parte clínica com muita facilidade. O que pode passar, que é disponível para ser dado ao paciente, muita gente não tem acesso. Os que têm acesso não têm um bom seguimento. Então acho assim que o problema acontece a vários níveis, desde a pesquisa até o atendimento clínico. O ensino da psiquiatria geralmente é mais fraco que o das outras áreas. E a disponibilidade de psiquiatras também é baixa. Então acho que é uma carência a vários níveis. A gente tapa esse buraco aqui e o problema está resolvido. Mas é curioso isso, porque hoje se fala mais do que nunca no mundo em depressão. E toda hora sai uma descoberta científica. Isso não corresponde então à qualidade do tratamento dos pacientes? Não. Se você for diagnosticada com depressão, hoje você vai no psiquiatra, diagnostica com depressão, o remédio que ele vai te dar, que é o que está disponível, que você pode comprar na farmácia, são todos baseados em descobertas de mais de 30 anos de idade. Uma maioria que descoberta de 50 anos atrás. Eu li no seu artigo que inclusive há uma falta de leitos para tratar pacientes psiquiátricos e de clínicas. No artigo que o senhor lança, esse esforço mundial. Isso é uma realidade americana? Quer dizer, isso é uma realidade em todo o mundo? O leito psiquiátrico não traz muito lucro para o hospital. O leito clínico e o leito de cirurgia traz muito mais lucro. O leito clínico é para doenças infecciosas? Ou para cardiologia, para gastroenterologia. Então a pessoa que vem com problema cardíaco, faz cateterismo, faz ressonância magnética do coração, faz vários testes. Todos esses testes têm um preço alto e a companhia de seguro paga esse preço alto ao hospital, que ganha bastante dinheiro com aquele leito. E o leito psiquiátrico não dá muito lucro ao hospital. E há países onde esse atendimento ainda é pior? Eu me lembro que o senhor citou o Haiti. O que acontece no Haiti? No Haiti é uma situação super precária, porque o número de psiquiatras é muito baixo, a qualidade do atendimento é também baixíssima, e os pacientes são tratados como eles eram no século XIX. Eles são amarrados numa cama, detidos ou então amarrados na parede, e ficam praticamente como animais numa célula. Então eu acho que uma das grandes violações de direitos humanos do mundo atual é o tratamento de pacientes psiquiátricos em países pobres. Mesmo nos Estados Unidos e na Europa ainda existe preconceito? Existe. Um estigma muito forte. E uma coisa que me choca muito é que, enquanto o estigma na população em geral está diminuindo, as pessoas falam que tem depressão e a coisa está sendo mais aberta, quando você vai a nível de pesquisa e a nível de governo, o estigma ainda permanece muito alto. Isso significa menos verba? Menos verba para pesquisa. E para atrasamento. Como a rede, essa guerra contra as doenças mentais que o senhor está lançando, o senhor e o seu grupo, quem já participa dessa iniciativa e como ela vai ser colocada em prática? Nós temos pesquisadores de vários países e de várias linhas de pesquisa, porque eu acho que para você lidar com um problema como a esquizofrenia, por exemplo, não vai ser um trabalho de uma pessoa num laboratório que vai resolver. Então você tem que ter o trabalho de laboratório, de clínica, de medicina assim aplicada e até preventiva. Então tem que ter, eu coloquei como seis etapas que vão dar descoberta aos primeiros ensaios clínicos, aos estudos clínicos grandes, depois a transformar, levar as coisas para a parte de prática clínica. E uma coisa também que às vezes é esquecida é que muita coisa é colocada no mercado e depois não funciona, ou tem problemas que você não imaginava que teria, os remédios são até tirados do mercado. Então tem que ter um segmento de monitorização a longo prazo. Então essa seria a quinta etapa e a sexta é a saúde global. O peso dessas doenças para a sociedade é muito grande. Na Austrália foi calculado recentemente que 12% do PIB australiano é gasto com doenças mentais. Nos Estados Unidos, hoje em dia, 11% das pessoas com mais de 12 anos estão tomando antidepressivo. O custo da depressão nos Estados Unidos é 100 bilhões de dólares por ano. Então, além do que se chama de absenteísmo, as pessoas não veem nem ao trabalho, tem também um novo conceito, não é tão novo, mas é um conceito já discutido, que se chama de presenteísmo. As pessoas aparecem no trabalho, mas a produtividade é baixa. Então eu acho que não é só uma coisa assim assistencial de caridade, é uma coisa de benefício para a própria indústria e para a produtividade do país, você tratar a doença mental, porque ela é quase que um freio na economia. E quando você tirar esse freio, eu acho que o país deslancha e vai adiante mais rápido.